Acompanhando a segunda edição do seminário FITUS, eu estou agora com o pesquisador Marcelo Madaloso, que vai nos falar um pouquinho sobre o tema da palestra dele, que é tecnologia de aplicação. Marcelo, me explica um pouco a tecnologia de aplicação de fungicidas que tu vai falar durante a palestra. Bom, o que a gente vai abordar aqui, basicamente nessa parte de tecnologia de aplicação, é relacionado a quanto eu perco de eficácia na minha aplicação no campo relacionado ao controle de doenças. Então, a minha utilização do fungicida, se mal empregado, eu vou ter altos impactos na qualidade da eficiência do produto, ou seja, vai funcionar menos. Então, a ideia aqui é trazer alguns pontos sobre momentos de aplicação, entre até diurno e período noturno, quais são as verdades e mitos em relação à questão do orvalho, por exemplo, que está altamente relacionado com essa questão da aplicação. Depois, relacionando muito sobre os fungicidas sobre a folha, questão de chuva na aplicação, uso de multissítios. Então, na verdade, é um universo muito grande. Eu vou sintetizar aqui nos nossos 20 minutos para tentar entregar mais informação possível relacionado a esse ponto, evitar a perda da eficácia do produto que eu já comprei. Então, fazer com que ele funcione a pleno, em vez de perder essa eficiência. Madaloso, só um ponto. Se há não só o turno, diurno ou noturno, qual é a forma mais correta que tu indica da aplicação do fungicida? A aplicação mais adequada, vamos dizer assim. Primeiro, deixa eu dar um passo para trás, na verdade, que é o seguinte. Nós temos que entender que a nossa aplicação acontece no ambiente. E o ambiente está exposto a vento, a ausência de vento, a temperatura e umidades altamente variáveis. Então, aonde que nós temos essas condições melhores para botar uma gota nesse ambiente, a gota da aplicação. Então, hoje nós temos bem claro as condições que, durante o período da manhã, seriam as condições mais adequadas para a aplicação. E eu sei, e você sabe, que a gente não consegue fazer tudo de manhã. Então, quais seriam os outros períodos indicados? Final da tarde e noite. Quais pontos que nós temos para prestar atenção para fazer ou não a aplicação? Primeiro, aplicações durante o período do meio-dia, duas, três da tarde, só podem ser realizadas, só podem ser realizadas, se as condições estiverem adequadas. Condições quais? A temperatura não pode estar superior a 30 graus e a umidade relativa não pode estar inferior a 55%. Ah, mas na minha área não acontece. Então, você não pode aplicar nesse período. E qual é o outro ponto que tem que observar? Aonde nós temos condições no final da madrugada. Porque no final da madrugada, eu vou mostrar hoje aqui, nós temos uma movimentação fisiológica da folha de soja e no final da madrugada, ela impede de receber essas gotas adequadamente. Então, o forduto não chega na folha, não vai funcionar. Então, basicamente, nesses momentos, a gente tem os melhores e piores cenários para a aplicação durante as 24 horas. Como pesquisador, tu ainda acha que o agricultor rural existe essa carência dessas informações, a forma de aplicação correta? É, isso é uma boa questão porque está tudo acontecendo muito rapidamente na lavoura. Não é que nem há 10, 20 anos atrás que surgiu um produto, uma cultivar, e isso ficava anos sendo trabalhado no campo. Hoje não. Hoje nós estamos com um intervalo de um ano, uma safra, até 3 a 4 safras no máximo e depois tudo isso se renova. Então, o produtor tem que ficar muito focado, participar de eventos, informações, fazer contato com pesquisadores, a parte de desenvolvimento, para saber quais são as atualidades e muitas vezes uma verdade agora pode não ser uma verdade daqui a 2, 3 anos em cima do mesmo produto, por exemplo, associado com a questão de resistência, funcionamento do produto no campo ou não. Eu conversei com o Marcelo Madaloso, que ele é pesquisador do Instituto FITUS, de Porto Alegre, Aline Merladete, para o Portal Agrorink.